Teu no beat Aqui na Seixota só mora bandido, bondido, perigo, glock de pentão Rebola essa bunda, só puta safada que hoje no caj vai ter pareção Essa chama as amigas criando planta Aqui na Seixota só mora bandido, bondido, perigo, glock de pentão Rebola essa bunda, só puta safada que hoje no caj vai ter pareção Essa chama as amigas criando planta Aqui na Seixota só mora bandido, bondido, perigo, glock de pentão Rebola essa bunda, só puta safada que hoje no caj vai ter pareção Só esfria e calculista, ando pra tirar sua vida Atividade na pista, bala o outro e fuma o bom Bom, se bota a cara é rajadão Se bota a cara vai levar rajadão Mas se bota a cara vai ser só rajadão Mas se bota a cara Mas se bota a cara rajadão nos alemão Aqui na Seixota só mora bandido, bondido, perigo, glock de pentão Rebola essa bunda, só puta safada que hoje no caj vai ter pareção Acha mais amigas criando planta Rajadão de ponto trinta se bota a cara os alemão Aqui na Seixota só mora bandido, bondido, perigo, glock de pentão Chama as novinhas safadas pra dança pelada Sou criado e quebrado e tô com meus irmão Deve não deixar meus pit na pista Vou montar essa fita pra fazer um milhão Ano passado fiquei de quebrado Esse ano ela sarra no plano doitão Vida de bandido, missão perigosa Vadia é gostosa, quer fumar balão Ano passado fiquei de quebrado Esse ano ela sarra no plano doitão Ela pergunta tem troco pra trinta Senta na pica dos que é da pista Vadia gosta de adrenalina Toma bucana, bebe tequila Pente de tinta na minha mochila Pente de tinta na minha mochila Pente de tinta na minha mochila Pente de tinta, pente de tinta Fiz o meu corre aqui nessa porra Sem precisar de porra de ninguém Deixa ele vir e tentar na CJ Vai escutar os pente de cem Pode dizer que é apologia Sou de bandido, sou tanto que eu vivo Não ligo pra nada, eu sou revoltado Eu nasci nu e também tô vestido Semana passada eu tava de bico Esses comédia eu deixo fodido Essa bandida quer foder comigo Brotar na CJ, mas eu não sei Grif, combina comigo Minha cara fechada, não é postura, é extinta Eu vim da CJ, onde o bagulho é tudo E nós pode ser ruim, mas mantém disciplina Avisa geral que vai ter paredão É chuva de uísque com pente de tinta Deixa pensar que nós tá de bobeira Nossa vida é louca e nós é Mas ainda não ligo pra nada Deixa ele em bicar Tô te esperando na mesma esquina Passei lá na CJ Com os pentão de tambor Mas coitado eu acho que eu achava Tamborado Essa ficou pra ter dada, tá ligado? Mas o afato com o resto é povo, caralho E na CJ só mora bandido Bandido, perigo branco de pentão Chama a novinha safada pra dançar pelada Sou grande quebrada e tô com meus irmãos Deve não deixar meus beats na pista Vou montar essa fita pra fazer o mião Ano passado eu fiquei de quebrar Esse ano ela cerra no cano doital Tchau 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 Tchau